Jair Bolsonaro almoça com Dias Toffoli. Os presidentes da República e do STF se reuniram nesta segunda-feira após a cerimônia oficial do 7 de setembro. O encontro ocorreu na casa do secretário especial para assuntos estratégicos do Planalto, o almirante Flávio Augusto Viana Rocha. O almoço contou ainda com as presenças dos ministros Paulo Guedes, Tereza Cristina e Tarcísio de Freitas.